oi pessoas tudo bem com vocês eu tô começando mais um blog aqui a gente vai no parquinho agora eu não vou mostrar porque eu já mostrei no vídeo passado mas eu decidi começar esse vídeo mostrando eles o amor da minha vida né eles ficam tão felizes de um parquinho gente é muito bonitinho oi 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 hoje é um dia que eu preciso resolver várias coisas e aqui os americanos chamam isso de running errands quando eu escutei essa primeira vez eu fiquei assim running o que running o que mas é running errands é resolver as coisas preciso resolver um monte de coisa sair para a rua ai gente falar nisso eu esqueci das sacolos da amazon doida eu comprei duas blusinhas na amazon e elas ficaram grandes então vou devolver e pedir outras tem que passar na ups para devolver as duas blusinhas e aí eu compro as outras de tamanho menor o que mais que eu tenho que fazer tem que comprar algumas coisas no publics e no logins ou então eu posso ir só no logins que eu preciso comprar comprar unhas também eu faço aquelas de colar já mostrei aqui no canal o que mais preciso depositar dinheiro que é mais acho que é isso cheguei aqui na walgreens é uma drogaria muita coisa preciso comprar desodorante que mais shampoo ai tá chovendo e unhas vamos ver o que que tem de bonito essa é muito longa e se eu cortar aí perde design aqui é muito brilhante e agora qual que eu compro aquela branca eu usei semana passada essa bonita né eu acho essas geladeiras são legais chega perto e aí te mostra o que tem você não precisa abrir eu quero um café da starbucks e essa aqui que tem onde que tem café cerveja cerveja leite onde que vai tá ali deixa eu mostrar o que eu comprei tá um cheirinho de chuva tão gostoso lá fora peraí tô arrumando aqui o negócio de colocar a câmera tá um cheirinho muito gostoso de chuva comprei outras coisinhas a gente sempre compra mais do que a gente planeja né comprei um kitzinho de desodorante que eu tava precisando a cola uma das colas que eu uso pra colar as minhas perucas como vocês sabem eu uso peruca isso é uma peruca tem dois vídeos no canal sobre isso enfim vocês já sabem comprei essa unha aqui esse kit de unhas que eu também mostro como que coloca num vlog passado ou retrasado eu ganhei um cupomzinho de desconto vale até o dia 13 de agosto de xampu rímel e de adesivo de colar cílios eu fazia extensão de cílios agora eu não faço mais porque eu acho caro aqueles de 12 dólares 9 dólares que a gente compra dá para colocar na água micelar e usar de novo tirar o adesivo é o que eu faço né mas também não dá para usar muito porque não é muito muito higiênico comprei também cafezinho porque eu não tava querendo tomar café quente esse é o moca agora eu vou assar na ups eu sou apaixonada por café e aí eu tenho que ir no banco o que mais que eu tenho que fazer eu precisava ir na target por algum motivo não tô lembrando qual acho que eu nem vou porque se eu for sem lembrar o que eu preciso fazer lá qual que é o motivo não faz sentido vou conversar um pouquinho com vocês é sobre o canal eu comecei a fazer vlogs né e vejo que alguns de vocês têm assistido não são os vídeos que dão mais views pra mim mas eu gosto de mostrar um pouquinho mais da minha vida aqui por muito tempo as pessoas pediram pra eu fazer mais vlog pra mostrar um pouquinho mais da minha vida aqui nos Estados Unidos e eu tô gostando bastante pra falar a verdade porque eu também assisto vários vlogs de outras pessoas mas eu queria que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários ou então me mandasse mensagem por Instagram o que vocês acharem melhor me fala o que vocês querem ver porque tem tanto tempo que eu moro aqui nos Estados Unidos que eu não tenho muita noção do que que é diferente pra vocês o que que vocês querem ver o que que é curioso o que que é interessante então por favor comente aqui pra mim eu vou adorar que vocês façam isso prontinho as palmeiras coisa mais linda essa Flórida cheguei aqui na UPS não vou filmar lá dentro gente porque é mínima a loja cheguei aqui em casa e chegou aqui pela que foi já falei ele não gosta ele não gosta que eu saia de casa ele tem saudade tem saudade da mamãe eu comprei essa comida aqui pro tigre e veio numa sacola aberta da Amazon veio aberto vocês acreditam um saco assim esse aqui o tigre é tão chato que ele só come dessa marca aqui ele tá reclamando ali bora lá tigre bora lá bora lá tomara que ele goste aqui ó comprei eu comprei dessa marca aqui que é até mais cara e ele não comeu tá vazio assim o saco porque eu tinha deixado aqui aí ele não comeu nada aí daqui eu coloquei num saco plástico e doei pra um um abrigo de gatinhos aí ele come a comida sólida e essa daqui ele não comeu tá vendo ele não comeu vou ter que jogar essa aqui fora vou colocar num novo potinho esse tigre é um folgado mimado né e eu não posso reclamar porque a culpa é minha vamos ver se ele vai gostar ele adorou maravilha ele gostou agora eu tenho que organizar esta mesa olha aqui que bagunça cheio de coisa isso aqui é aquele negócio que eu comprei olha que lindo que eu mostrei no vídeo passado eu fiquei apaixonada com isso lindo né lindo 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 essas agendinhas aqui eu comprei na Amazon também tem que organizar ali embaixo também tá uma bagunça meu sonho é ter uma máquina que dobra roupa porque é uma coisa chata dobrar roupa que eu estou me a todo que eu estou com que eu estou acontece que eu estou eu Olha como ficou bem melhor Tirei a televisão Porque a gente vai pendurar amanhã Ali, ó Ficou bem mais organizado Espaço limpo, né? Aqui também Não mudou muito não, mas Tirei aquela fiarada toda Recolhi o O extensor das luzes Bem melhor, né? É isso então, gente Obrigada por assistir Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau